E aí? E aí, mano? Preparado pra dormir? Caramba, vou tirar uma cochila aqui, vai. Tô um mortão. E você, filho? Rapaz, já não gosta de você, ó. Tá cansado? Cansado e o frio, velho. Você tá doido? Tá doido, mano. E aí, amor? Tá muito frio. Tô tremendo aqui. Tá frio, hein? Qualquer coisa, você me grita. Você não quer que eu fique lá com você? Não, não. Vai descansar. Tá frio demais. Fala, galera. Eu sou o Thiago Furacão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o que acontece? Estamos aqui na terceira temporada, na casa da árvore. E o seguinte, pra quem acompanhou aí, viu que na frente da chácara aqui onde a gente estamos, fizeram um trabalho de macumba. e esses dias tinha um carro rondando o local. A gente não sabe quem que é essa pessoa, não sabe se estava fazendo esse trabalho pra gente. Isso foi feito pra gente, na verdade, né, Welto? Foi, foi. E é o seguinte, é... Eu, o Welto e o Henrique decidiu que a gente vai começar a fazer rondas aqui. Enquanto uns dormem, um vai ficar acordado pra tentar vigiar. até mesmo pela nossa segurança, né, cara? Porque, cara, se vem alguém aqui pra tentar invadir... Mano, essa janela aqui, ó. O cara deu um chute, esse aqui... Vem aí, é muito fácil entrar aqui. É com um martelo, com uma madrinha dessa, você entra pra dentro. É muito fácil, né, Henrique? Rapaz, o cara, quando você pisca, forçar a acordar, o cara já tá em cima da gente aqui dentro de casa. Certo. E é o seguinte, pessoal. A gente fizemos uma votação, eu, o Welto e o Henrique. A Thaís, não tem nem como, né, mano? Uma mulher fazer uma ronda. Mas tá nós três pra fazer a ronda. E hoje vai ser eu e o Welto que vai fazer a ronda. Amanhã vai ser o Welto e o Henrique. Depois o Henrique e eu. E nós fez a... Vai tá revezando, certo? Fechou. Hoje eu vou ficar até as quatro horas da manhã. Depois das quatro horas da manhã eu te acordo e você tem que fazer a ronda. Combinado. Se caso eu não estiver aguentando, eu te acordo. Fechou. Só que é o seguinte, eu vou te deixar um radinho. Já tá conectado. Tá. Se qualquer problema, eu chamo vocês. Ou... Fala ao Welto. Acorda, vem que é a sua vez. Aí você desce e eu venho descansar. Tá. Eu tenho um sono pesado, mano. Qualquer coisa, você dá uns gritos aí. Não, fechou? Mas tenta... Não, vou deixar ele do meu lado. E qualquer coisa também, eu grito vocês. Ele é. Mas eu acho que vai ser tudo cegado. Fechou? Amor, qualquer coisa. Tô lá, tá? Tá. Beijão. Então é isso aí, galera. Bora começar a nossa ronda. Eu vou... Vou tá com o Airsoft lá embaixo. Fechar aqui por causa do frio, tá? Fechar aqui por causa do frio. Fechar aqui por causa do frio. Se embora. E tá frio pra caramba, cara. Tá frio demais da conta. Só pra testar, né? Vamos ver se o radinho tá funcionando lá com o Welto. Só pra teste. O Welto, na escuta. Tá ouvindo? Tá, viu? Certo. Só de teste. Fechou. Bom descanso. Valeu. Que a criança não grita aí. Então, galera. Tudo ok. A minha proteção está aqui. E vamos passar a noite aqui neste local aqui, galera. Se embora, ó. Vamos fazer a ronda aqui hoje. Por enquanto tá tudo tranquilo. Vou ficar por aqui sentado. E é isso aí. Bom, pessoal. Já são duas horas da manhã. Quase duas horas da manhã. Eu vou fazer uma ronda na parte de cima. Depois eu descer ali embaixo. Tá muito frio demais, cara. Se embora. Se embora. Tudo ok aqui. Se embora. Casinha. É, galera. Tá muito frio demais. Parece que tá suave. Espera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá depois. Tudo tranquilo. A rádio deu sinal, cara. Tá na escuta? Estranho. Estranho. Tudo tranquilo. Foi estranho, fez barulho aqui dando interferência. Vamos embora. Tudo tranquilo. Tá frio demais. Tem gente vindo aí, cara. Tem gente vindo aí? Tem uma pessoa lá. Pra onde que essa pessoa vai? Vamos ver se for reta. Tá parada ali, galera. Tá parada. Eu não sei se a claridade aqui ele não consegue me ver. Vamos ver. Tá lá, ó. Tem gente ali, cara. Tem gente ali. Tem gente ali. Tem gente ali. Tem gente ali. E aí. Ei. Ei. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui rapaz? Filha da mãe cara É ele que faz a macumba cara O Hélito, o Hélito acorda, o Hélito Cambiu, o Hélito, escuta Bosta O Hélito, tá na escuta Câmbio Tem que acordar ele Chamar o Hélito Caso ele fique aqui eu vou atrás Pra ver se eu encontro essa pessoa Ó tem cachorro latindo aí pra cima Ó Hélito, Hélito, Hélito Hélito, acorda Levanta Levanta Tinha gente tentando invadir aí, pô Sério? Sério Tinha gente tentando invadir aí Você tá brincando? Ó, cachorro latindo, ele correu Eu fui, eu fui, ele tava ali ó Tô falando sério? Tô falando sério, pô Tô falando sério Esse é o correndo, ó, cachorro latindo aí ó Esse é o correndo, tava de a pé Tava ali ó Naquela parte lá Subiu correndo ali ó Sumiu, velho Eu fui atrás dele Agora foi isso? Agora, agora Eu só não saí pra fora pra ir atrás dele Porque eu não sabia se tem mais gente por aí E eu saía e invadia Eu voltei, cara Não sei se a pessoa também tá armada, alguma coisa Mas ele vazou, ele subiu É pra roubar então, viado Então, não sei, cara Não sei, não sei Não sei se é o macumbeiro Se tava tentando roubar O que que é, cara? E agora, mano? Fih Tá quase na hora da sua ronda Vamos ficar nós dois aí, mano Vamos, vamos É, amanhã é seu dia aí, pô Cadê a arma? Eu não vou nem... Tá aqui Não, só tô com essa, mas Eu não tô com sono não Vamos ficar lá embaixo, velho Se invadindo, aí tem que ir Um ir atrás, o outro fica aí Vai lá Se a casa aparecer de novo Um fica aqui O Hélio, suponho, fica aqui Eu vou atrás da pessoa Agora Ir atrás da pessoa e deixar aqui sozinho não dá Entendeu? Ah lá, ó Deve tá aí pra cima Olha os cachorros E o rádio tá dando muita interferência, cara Então Então Então, ó Que que a gente vai fazer A gente vai ficar nós dois aqui Tá quase na sua hora Você pegar a ronda mesmo Eu não vou dormir A gente vai fazer o seguinte A gente vai ficar nós dois aqui Se ele chegar Você fica Eu vou atrás Eu vou pra rua atrás dele Fechou? É isso aí É isso aí